Caralho, eu vou virar animer? Não, não que eu não seja, né? Porque eu já sou animer. Mas vai ter mais conteúdo pro meu canal de anime. É o DK esse cara aí, mano? Porque chama Dragon's Blood. Ó, com a Valve, velho. É o Dragon Knight, né? Nossa, eu vou virar animer! Gente, nossa senhora. Eu vou muito virar animer, velho. Em inglês? Eu só assisto anime em japonês. Mãe, vai jogo, vai jogo. Ah, me pope, irmão. Me pope, velho. Assiste na língua que você quiser, cara. Pelo amor de Deus.